A campanha faz parte de uma iniciativa nacional lançada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Em Sergipe, a ação conta com a participação da Associação dos Defensores Públicos do Estado, a ADPESI, e o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades, em Sergipe, o CONSER. Na oportunidade, o presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, Antônio Luiz dos Santos, também destacou a importância da ação para o Estado de Sergipe, que concentra 12,1% de habitantes com alguma deficiência. Segundo a PNAD, nós somos 12,1% da população sergipana, ou seja, 279 mil famílias têm alguém com deficiência em seu seio. É muita gente para o universo de 202 milhões e 200 mil habitantes. Portanto, a comunidade com deficiência sergipana deve participar da sociedade como parte integrante dela. E esse encontro nosso quer promover isso. Entre as atividades, houve a entrega do Prêmio Espírito da Atitude, uma comenda de reconhecimento àquelas pessoas que, em 2023, efetivaram ações em prol da população com deficiência sergipana. Mais uma vez, entregando o Prêmio Espírito da Atitude para as pessoas que, de alguma forma, se destacaram nessa luta, na simpatia, fizeram algo que realmente colaborou com a nossa causa. Também tem a campanha do Ministério Público, da Defensoria Pública, aliás, onde eles fazem campanha para as pessoas entenderem seus direitos, seus desejos, quebrar principalmente as barreiras atitudinais, aquelas que o povo impõe nas calçadas, no seu dia a dia da vida, o preconceito.